Música Olá amigos, hoje vou falar então de amostras com ou sem argolas. Bem, nomeadamente existem no mercado vários tipos de amostras. Umas vêm com argolas na cabeça e outras vêm sem argola na cabeça. E às vezes ficamos naquela dúvida o que realmente devemos fazer. Se é retirar as argolas que trazem na cabeça ou se devemos colocar as argolas que tem na cabeça. E por vezes estamos aqui um pouco na dúvida o que é que devemos fazer. Bem, tenho aqui então um exemplo. Comprei agora recentemente estas duas amostras. Uma é proveniente da Inglaterra e a outra proveniente de Espanha. De Espanha, como vocês podem ver, traz a argola. Vou-vos mostrar aqui então. Pronto. Esta amostra vem com a argola. E temos aqui uma outra amostra. Esta vem da Inglaterra. que não traz a amostra, que não traz a argola. E esta não traz a argola. Então por vezes depois ficamos na dúvida. O que é que realmente devemos fazer? Se é colocar a que não tem ou se é retirar a que tem? Bem, por vezes o que é que acontece? Se nós colocarmos o fio, o nosso flúor carbono, ou mesmo então uma baixada, aqui diretamente nós sentimos muito mais amostra. Mas ela torna-se muito mais rígida que propriamente direto. E aqui exatamente a mesma coisa. Apesar de ter a argola, faz aqui algum impacto. Mas a amostra também trabalha normalmente. E o que é que isto tudo implica? Implica mais trabalho para nós que se quisermos realmente trocar as nossas amostras com frequência. Temos de estar sempre a cortar o fio. E isto não é nada vantajoso. Pronto. Na maioria das pessoas que eu conheço o spinning, ninguém utiliza o nó de ligação direto às amostras, nem à argola. Normalmente eu aconselho sempre a utilizarem um clipe. Por várias razões. Primeiro, tem um impacto com menos rigidez na amostra. A amostra faz-me trabalhar muito mais suave. Apesar da anotação das amostras ser idêntico, com clipe ou sem clipe, ela nada normalmente. Mas sim, tem na maneira como reagem mais rígido. Daí, obtecemos também por colocar um clipe. E para além disso, vou-vos agora aqui dar um exemplo. Se nós, por exemplo, quisermos utilizar diretamente sem a argola, nós chegamos aqui e colocamos direto. E é muito, muito mais rápido trocar as nossas amostras. Agora, vamos imaginar, se estamos com as mãos frias, com luvas, se quisermos realmente mudar aqui a nossa amostra, mesmo com o clipe e aqui a argola, já se torna um pouco mais complicado. Já temos de estar aqui a fazer aqui, a procurar onde é que realmente está a argola. À noite, torna-se mais complicado. Daí, eu vou-vos dar a minha opinião, é retirar esta argola e pescarmos sem argola. Porque, como vocês podem ver, é muito mais fácil. Pegamos um clipe, colocamos e já está. São segundos. Isto esteja um pouco aqui ao vosso critério também, um pouco ao vosso gosto. Eu, como disse, retiro as argolas. E o que é que faço? Aproveito esta argola, por vezes, estas argolas que trazem são exatamente iguais às que têm aqui a prender as fateixas e a amostra. Por vezes, quando, porventura, tenho que trocar algumas fateixas, porque já não estou em condições, eu guardo esta argola e coloco aqui. Uma outra desvantagem que tem a argola é, realmente, a oxidação. Basicamente, são pontos fracos das amostras, são as argolas. E, se nós apanharmos um robalo e aqui a nossa argola está oxidada, a probabilidade de partir é bastante grande. E, pronto. E esta é a minha dica sobre argolas utilizar, sim ou não. Na minha opinião, vou finalizar que eu não utilizo argolas nas amostras. Espero que tenham gostado desta dica. Boas pescarias para todos. Abraço.